que eu não vou fazer algo pra um sócio. Você pode um dia xingar, apontar na minha cara, querer me xingar ou algo do tipo, mas eu tenho pelo menos respeito do lugar que eu tô. Então não importa esse negócio de você não concordar com a minha negociação, que eu vou falar pra você, não, você nunca mais falava comigo. Não, eu não vou te tratar assim. Independente de uma coisa que você não concordou comigo, você tem a ciência aqui, eu te conheço também. Então significa que... Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Fica quieto, Gabi. Fica só um minuto, Gabi, por favor. Entenda que eu nunca vou tirar você de um ciclo hoje que eu respeito, que eu respeito você. Eu respeito você. Então nunca pense que independente do que você acredite que seja, eu vou tirar você de um ciclo hoje. Só porque você discordou de uma porcentagem minha. Não era pra ter saído aqui, pra ter querido esse morro, mano. Você tá gritando que eu não tô entendo, chefe. Que só porque hoje eu tô onde eu tô, que eu vou desmerecer alguém. Eu nunca vou desmerecer alguém. Bebendo coca, chupando crioleta pra caralho. Eu só vou desmerecer e desrespeitar os meus. Como eu nunca desrespeitei os seus. Eu gosto de um dia de dizer pra você, eu não confio nisso. Pra ter tido um debate com você naquele dia? Sim. Mas em nenhum momento eu cheguei na comunidade deles, cruzei o braço, botei a mão pra trás, falei todo com eles ou debochei deles na pista. Então assim, entenda isso. Eu respeito você. Então em nenhum momento pense que, porque eu fiz uma porcentagem onde eu segui com base em negociação, se te incomodou, não significa... Eu vou largar minha pipoca aqui, mano. O cara me deu de um grito no ouvido aqui, mano. Eu vou largar minha pipoca do lixinho aqui, velho. Para de negociar com você. Então coloque isso no seu coração, por favor. Achei que era eu já. Ah, olha... E aí